Drama, suspense e terror se misturam no ótimo Uma Família Feliz, longa que conta a história de uma mãe que passa a ser acusada de machucar seu filho recém-nascido e suas enteadas. Dirigido por José Eduardo Belmonte e escrito por Rafael Montes, o filme entrega uma jornada intensa desde a chocante primeira cena que empregna uma angústia no público, sensação essa que permeia por toda a história. A gente acompanha a Eva, a personagem da mãe, em uma entrega poderosa da Grazi Mazzafera, vivendo diversas situações limites, onde não só sua sanidade é colocada à prova, mas também seu papel como mãe, mulher e profissional, constantemente anulados à medida que a imagem da Família Feliz passa a desmoronar no meio de várias violências ocultas que a Eva sofre no seu dia a dia. Mesmo em suas decisões mais questionáveis, tentando provar sua inocência ou tentando solucionar o mistério que a cerca, a gente se vê preso a Eva em seu desespero na procura por respostas, que, pegando ou não você de surpresa quando chegam, permanecem impactantes por conta de tudo que foi construído até o seu desfecho.